Um ano que passou desde o início disso tudo foram tantos obstáculos superados e tantos objetivos alcançados que o sentimento e que tudo realmente valeu a pena ganhar cada vez mais força diariamente para além do privilégio de fazer todos os dias um trabalho gratificante estamos rodeados por pessoas maravilhosas que só fazem acrescentar mais sorrisos e alegrar o nosso dia neste dia tão especial não poderíamos jamais nos esquecer de parabenizar a ABSL tão querida mais um ano de existência todas as dificuldades vencidas o respeito condicional a todos os integrantes esta família principalmente com honestidade consideração sempre presente viemos desejar todos juntos um feliz aniversário que este ano chegue com muito mais derrubado mais netas concretizadas e mais vitórias alcançadas alcançadas saibam que cada elemento dessa direção é por nós muito adivinada e que são totalmente merecedores de todas as conquistas obtidas parabéns por este ano da ABSL que os próximos dias sejam melhores ainda muito obrigado muito obrigada olá gente gostaria de fazer meus agradecimentos aqui primeiramente agradecimentos especiais a Gleice Campos que criou esse texto aí que vocês acabaram de dizer é um texto da Gleice Campos meu agradecimento com ela Bernadette Eladir que se dispôs aí um pouquinho do seu tempo a poder estar entrando em contato com algumas pessoas e estar pedindo para que fizessem o vídeo e tal a Lília Thieme minha esposa que me ajudou muito na edição do vídeo tá bom e principalmente ao professor que teve a brilhante ideia um ano atrás de criar o projeto ABSL tem um projeto que busca ensinar as pessoas mostrar para as pessoas que o poder é delas que elas podem ir muito mais do que elas do que elas acham que podem né e e a vocês a você que está vendo esse vídeo agora principalmente né que fez né um vídeo eu sei quanto foi difícil para muitos de vocês em questão de timidez em questão de a pessoa ser um pouco reservada e agradeço demais porque esse vídeo a ABSL só existe mesmo por causa de vocês né então agradeço demais a todos vocês sinta-se um beijo no coração tá bom um super abraço é eu Fabiano Nakamura Lília Thieme apoia esse projeto da ABS pra toda a vida né o que a gente puder fazer vamos estar fazendo sempre porque é um projeto muito lindo projeto que eu amo um projeto que eu gosto de estar gosto de estar sempre junto com vocês tá bom pessoal então meu muito obrigado a todos vocês muito obrigado muito obrigado namastê tchau